Ei, 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 ei Ai meu Deus, nunca vi uma dama como essa Tanto se vou tratar como princesa Ei, baby sem pressa Vamos entrar no lume antes que uma marraveça Me dá racha sim, eu vou cuidar de ti À noite eu não sei, eu vou ser o próprio Wii Vamos pega fogo, o clima tá no lume Dá racha bem forte, o resto eu assumo Ei, oh, oh Moça me dá racha sim, que eu tô a gostar Ei, oh, oh Não para só agora não, porque tá a apoiar Ei, oh, oh Moça me dá racha sim Que eu tô a gostar Ei, oh, oh Não para só agora não, porque tá a apoiar Essa moça tem fogo, tem Eu perco o juízo quando danço com ela Ela tem fogo, tem Eu fico maluco quando estou com ela Ela tem fogo, tem Essa moça tem fogo, tem Ela tem fogo, tem Essa moça tem fogo, fogo Baby assim tu me descomandas Eu fico louco a olhar pra ti Vamos dançar, assim nas calmas Vou ser teu Wii, vou cuidar de ti Esse teu charme, me deixa louco Continuo assim, porque assim eu gosto Quando estou contigo, eu vou à lua Tu me fazes tão bem, baby Tem, eu fico maluco quando estou com ela Ela tem fogo, tem Essa moça tem fogo, tem Ela tem fogo, tem Essa moça tem fogo, fogo Eu perco o juízo quando danço com ela Ela tem fogo, tem Essa moça tem fogo, tem Ela tem fogo, tem Essa moça tem fogo, tem Ela tem fogo, tem Essa moça tem fogo, fogo Essa moça tem fogo, tem